Cheguei no teu corpo, casa, casa de se assobrantar, casa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa, casa de se assobrantar, casa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa, acurvantei por tuas ruas, marquei os teus itinerários, perdi meus medos necessários, reconheci o teu corpo, casa. Cheguei no teu corpo, casa, casa de se assobrantar, casa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa, asa de se assobrantar, casa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa, asa de se assobrantar, casa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa, cheguei no teu corpo, casa, asa de se assobrantar, casa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa, asa de se assobrantar, casa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa, asa de se assobrantar, casa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa, asa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa, asa de se assobrantar, casa de se aconchegar. Cheguei no teu corpo, casa, asa de se aconchegar, casa de se aconchegar. Aplausos